Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal The Vescius. E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Xenogears. Agora aqui estamos no laboratório do Krelian. Vimos várias coisas nos últimos vídeos. Bem complicados, inclusive, uma suposta traição do nosso querido Sitama. Na verdade, ele estava agindo do nosso lado para retirar os limitadores de potencial dos nossos personagens. E no fim, tudo deu certo, caras. Estamos aqui diante do chefe Krelian, que é um doido. Estão falando de alguma divindade que a gente ainda não entendeu nada. Vocês tentaram me explicar, mas o jogo em si é bem complexo e hoje vamos terminar. Então, vou continuar e terminar o primeiro CD, caras, provavelmente. Então, agradecendo a você pela sua presença. Estou gravando aí depois de quase duas semanas sem gravar nada. Os últimos vídeos que vocês assistiram já tinham gravado há alguns dias. Estamos aí com 60 horas de gameplay e bora lá. Não esqueça de deixar aquele gostei logo no início do vídeo. É muito importante que você deixe o gostei agora. Se inscreva, ative o sininho. Dessa maneira, você não perde nem o conteúdo novo que eu lanço aqui no canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo à comunidade de quem gosta do RPG. Para quem curte uma boa história. Bora tentar aí bater pelo menos os 60 gosteis que eu tenho pedido para vocês nessa série. Isso ajuda muito o canal a se manter aí na ativa. Se você quiser doar alguma coisa, temos aí o membro do canal. Que assim você ajuda a descer novas lives e séries que virão. Aparece em todos os vídeos. Ajuda o canal a se manter vivo. Temos esse QR Code aí que é o Pix do canal. Caso você queira ajudar monetariamente. Sem grandes deduções, o YouTube. E também temos o Valeu Demais. Que é o coraçãozinho aí abaixo do vídeo. Caso você queira aparecer num short. Então, let's go, cara. Temos que recuperar os nossos personagens. A galerinha aqui, bem que podia me recuperar. Estou tão feliz, todas estão a salvos. Mas e meu pai? Dizer adeus a Solaris é difícil. Apesar de tudo, essa é a minha casa. Isso, mas bem que alguém podia me recuperar o life, né? Uau, cheio, ajú. Saída, saída, saída. Mesmo que nós voltemos pra casa, Prim e seus amigos ficarão bem? Eu acho que nós estamos quase lá. Eu também. Pegamos um labirinto gigante aqui. Essa é a última das últimas. Vamos abaixar a guarda ainda. Aqui estou eu. Eu vim de tão longe. Certo, caras. Não parece ter nada aí pra nós. Isso aqui é pra mudar o grupo. Tô usando o Rico na equipe. Um pouquinho. Cara, eu vou ter que recuperar o life usando itens. Quero nem saber. Uns itenzinhos aqui. Esse item aqui é bom. Esse tal de ômega sol aí. Bora. Estamos preparados. Vamos embora. Quero nem saber. Eu vou com esse grupo mesmo. Bora. Pare aí. Eu estou pedindo para que a senhorita L venha comigo. O que está fazendo, Hammer? Não se mova. Estou falando sério. Não seja idiota. O que aconteceu, Hammer? Eu prometi a um homem chamado Crélian. Ele não vai mudar isso se a senhorita L for devolvida. Hammer, seu desgraçado. Na verdade, eu não quero fazer isso com a senhorita L. Afinal, eu gosto muito dela. Mas eu... Eu não tenho outra escolha porque... Eu não sou bom. Eu não tenho a força do bro e nem a esperteza do doutor. Eu sei que todos acham que eu sou o quebra-galho chato. Que fala demais. Eu sei disso. Hammer. Eu sou diferente de vocês. Eu não sou especial. Eu sou um cara normal que não tem escolha a não ser fazer isso. Não se mova. Pare. Pare. Eu nunca vou parar. Minha filha está em perigo. Eu sou a sua mãe. Ah. Eu fui nascido e criado em uma família normal. Eu não sou um soldado como meu esposo e a minha filha. Eu nunca troquei. Troquei em uma arma antes. Quanto mais ter uma apontada para mim. Por isso eu estou tremendo. Mas eu não consigo parar. Eu sou uma mãe normal. Por isso eu tenho coisas que tenho que proteger. L, vem aqui devagar. Não se preocupe. Eu irei protegê-la de qualquer coisa. Mãe. L, venha cá. Está tudo bem. Não. Não se mova. Não. Está tudo bem, L. Feio. Era só ela dar uma surra nele. Não. Não vá. Não. 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 Não vá. Mãe. Mãe. O Hammer está doidão. É isso mesmo? É. É. O Hammer ficou doidão. É isso mesmo? Mãe. 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 Não pode faltar. Tem que ter um não. Sempre tem que ter um não na história. Pô. Deixa a garota aqui. Graf. Droga. Logo numa hora dessas. Preparem-se todos. Vamos manter essa equipe aqui. Quero nem saber. E aí o pau vai comer solta mesmo, meu querido. Está achando o quê? Aí. Os dois aí. E agora. E os dois vão levar a porrada da pior maneira possível, meu amigo. Deixa eu só deixar aqui. Nossa. Minha equipe está pelona pra caramba, tá? Então, já se prepara aí que eu vou dar ali neles como se não houvesse amanhã. Eu aprendi a penúltima habilidade aí. Vou dar ali neles. Quero nem saber. Atacar. Ah, é o Sitã. Pior pra eles ainda. Quadrado, triângulo, triângulo e X. Vai levar muito. 1620. Agora é o Feio. Feio, vai lá. Quadrado, quadrado e X. Ok. Isso tira muito dano, cara. É a primeira vez que vocês estão vendo, tá? Mas o bicho é forte, tá? O bicho está aguentando porrada pra caramba. Com o Rico, eu não tenho ainda as top. Então, eu vou usar aqui uns XX. Ele é engraçado. Cai dura aí, meu querido. Olha o Graf, como é massa. Ah, o Graf usa a mesma habilidade que eu. Vai se lascar. Para não? Eu, hein? Vamos usar outra aqui do... Vamos usar outra legal aqui do... Sitã. É... Triângulo, quadrado, triângulo e X. Bruma de fogo. Ele está se achando muito, hein, cara? Bruma de fogo. Não sei por que eu ainda gostava mais dos outros ataques. Cai dura aí, meu querido. Já não está mais atacando. Vamos lá. Do Feio. Vamos continuar usando quadrado e quadrado e X. Ok. O nosso querido Rico, eu aumentei a velocidade dele, tá? Quadrado, triângulo, triângulo e X. Tome. E lá vai o Rico de novo. Ah... O Rico, agora a gente vai usar outra. Vamos usar aqui, ó. Quadrado, triângulo e X. Triturador. Tome. Mas vai ele usar isso de novo? Vai atacar o Rico de novo. Vai atacar o Rico de novo. Bruma de fogo. Bruma de fogo. Receba. Bruma de fogo. Vamos lá. De novo com o nosso querido. Aqui vamos usar. De novo. Quadrado, quadrado e X. Essa coqueia aí é bem forte. Já era, Graf. Não aguenta, né? Só apelão na equipe. 92 mil de experiência, rapaz. Capelão. Vamos ver o que vai dar. Quem que é o Graf, cara? Você ficou melhor, porém... Exocultor. Ó. Eu cuidarei disso. Fujam todos agora. Vai. Você gosta tanto assim da sua criança? Elie, vá agora. Elie, não importa o que aconteça. Acredita em você e vá. Nós sempre ajudaremos com o que pudermos. Esse é o mínimo que eu posso fazer por você. Elie, você é minha filha de Medina. E minha filha também. Portanto... Pai! Hum, já foi? Você não teve tempo pra dizer tchau? Mas não se preocupe. Deixarei vocês se encontrarem do outro lado. Seu maldito! Como pôde fazer isso com meu pai? Para conseguir aquele controle de éter em estado adormecido? Impressionante. Porém... Porém... Ah! Elie, pessoal! É só continuar dormindo. O que eles estão fazendo? Acabaram de apanhar, pô. É luz, hein? Senhor! O Guilherme está se movendo sozinho no hangar! O que? Mais detalhes! Uau, Tchau! Alguém tinha dúvida? E o Elthal era o Guilherme vermelho, brabo? Provavelmente está dando eco pra vocês, cara. Venha! Venha, seu demônio! Dessa vez eu vou matá-lo! É isso, é isso! Ele veio de tão longe só pra ser morto! E lá vai ele. Sim, está livre. Isso não é nada comparado ao meia-boca que nós cuidamos antes. Eu não acho que ele sairá da decena tão facilmente dessa vez. A energia mental de Faye parece ter sido despertada e... Agora ele se parece com os velhos tempos. O que é tão divertido? Os sentimentos não mudaram com o passar dos anos. Talvez você tenha misturado os sentimentos. Não seja estúpido. E a propósito, como vai o Ramses? Você quer que ele a traga de volta? Tarde demais, Ká já se foi. Eu realmente quero dizer que é uma perda de tempo, mas acho que ele está bem. Ele provavelmente tornou isso mais fácil de controlar. Mas mesmo assim... O quê? Como você pode continuar a lutar sem chance de vitória? Não é isso que você quer? Eu acho que eu o induzi a ser assim. Mas nós já estamos quase lá. Nossa única prova atual de sucesso. Vamos cuidar dele. Nem eu mesmo sei suas verdadeiras intenções. Vamos, este lugar em breve desaparecerá. Eu concordo. Nós devemos fazer um favor à cara e salvá-lo. Não devemos? Ellie, você está bem? Ellie? Ellie, você ainda não recobrou a consciência? Sim, nós somos salvos quando fomos jogados no céu. O resto de mim, a tripulação já foi resgatada. E agora eles estão na Wigdrasil. Fê, cadê Fê? Ele está no Wigdrasil também? Solaris, aquele gear vermelho. O que está vendo, Cetã? O que está acontecendo com Fê? Acalme-se, Ellie. Fê está bem. Então ele já está no Wigdrasil, certo, Maria? Acalme-se, Ellie. Ouça, Fê está naquele gear. Aquele gear é o verdadeiro Elthal. Essa é sua verdadeira forma. O quê? Um Fê interior foi despertado. Fê e Idê são a mesma pessoa. Você está brincando? Eu não acredito nisso. Eu não estou mentindo. Nós vimos com os nossos próprios olhos, todos os seus semblantes se tornando Idê. Isso que é loucura, rapaz. Pare, pare! Ah! O Wigdrasil, esse Wigdrasil vermelho aí é brabo, rapaz. Fê e Idê, não sejam ridículos. Rápido! Dê cobertura! A energia solariana dos descendentes da atmosfera externa é equivalente a uma arma reativa. Eu queria saber o que aconteceu. Aquele gear lá que estava lá dentro, aquele Omnigear gigante que estava dormindo. Nós vamos ser pegos por isso? Idê, mova-se! Caramba! É bastante ceninha, hein? Conseguimos, talvez? O que? E aquele gear vermelho está vindo para cá? Droga! Nós estamos ferrados! Ela foi lá falar com o Citan, o que foi agora? O que devemos fazer? Hã? O quê? O que você está me pedindo para fazer? Tem alguém no deck? É L! O quê? Vai tentar dar consciência para aquela... Ele, não! Volte imediatamente! Eu vou fazer isso, então por favor, permita-me. É perigoso demais! Eu sei. Mas é exatamente como quando o Fê arriscou sua vida para me salvar. É minha vez de salvá-lo. Se eu puder fazer isso... Eu estou vendo aqui o eco do local, cara. É minha vez de salvá-lo. Se eu puder salvá-lo, não me importa o que possa me acontecer. É L! Eita, vai dar ruim. Fê! Você veio para morrer, né? Certo. Se isso irá te satisfazer, então me mate agora. Ele não bateu nela da última vez. Boa, garota. Agora morra. Da última vez, ele não atacou. Hã? Deixe-me ir. Ah, Fê, eu não vou deixar passar. Fê, por favor, volte a ser o verdadeiro Fê. Fê, por favor. Fê, por favor. Essa mulher... Sabe... É L. DROGA! Ele está... Acordando! Me desculpe. Eu não quero dizer... Opa, bati aqui. Eu não quero dizer nada, até que tenha total certeza. Eu estava em uma missão secreta, ordenada pelo Imperador Cain, para monitorar Fê. Ele me ordenou que determinasse se Fê era uma ameaça para o mundo ou não. O contato. É assim que o Imperador chama Fê. Essa é sua conclusão. Sim, Vossa Majestade. Essa é a resposta que escolhi. Ah, Nonelbed. Você acha que consegue? Sim. Os humanos têm o potencial. Os gerenciadores não serão mais necessários. O contato não é o inimigo? Sim, como Vossa Majestade disse, Fê está... Então, eu deixo isso com você. Eu irei espiar por meu crime, fazendo isso. Ano, Nelbed. Há muito tempo esperando o Homem de Deus, que levará as pessoas nascidas neste mundo com ele para um novo horizonte. Tal é o destino do contato. É assim que o Imperador chamava Fê. Ele não me disse porque chamava Fê, assim, no entanto. Afinal, quem é ele? Ele é Fê. Mas ele também é aquele que destruiu Euru. Causou ferimentos sérios a Kar. Afundou o Yggdrasil. Matou os subordinados de Rico em Kislevi. Preciso continuar. Ele é ID. O que você disse? ID. O que quer dizer? Ele, quer dizer, Fê, tem desordem dissociativa de identidade. Também conhecida mais comumente como múltipla personalidade. Desordem dissociativa de identidade ou múltipla personalidade. É uma desordem mental onde uma pessoa tem múltiplas personalidades. Isso não é sério. Ah, mas é muito sério. Fê é a prova viva disso. Eu estive observando Fê. Ele tem uma personalidade destruidora em seu interior chamada ID. No início, ele estava estável. Sua dissociação não ocorria em absoluto, enquanto ele vivia em Laham durante aqueles três anos. Mas depois que Laham foi atacada, as coisas mudaram. Pouco a pouco, o número de incidências de sua dissociação e sua duração começaram a aumentar. E então, em Solares, ocorreu uma manifestação completa de ID. O que a provocou? Ele estava ótimo quando estava em Laham, certo? Meu palpite é que a aparição de Graf afetou Fê de algum modo. Você provavelmente sabe que Fê trabalhou com Graf como assassino ID antes de trazê-lo a Laham. Foi nessa época que Euru, a terra natal de Dôminia, foi completamente destruída. Graf estava intencionalmente provocando a manifestação de ID por dentro, por falta de um termo melhor, Fê. Com que propósito? Para destruir Deus. É isso que o Graf estava dizendo. Isso é tudo que sei, embora possa haver mais sobre isso. Mas uma coisa é certa. Graf estava encorajando a manifestação de ID, mas não tinha controle adequado sobre ele. Em outras palavras, era coisa demais para ele lidar? Sim. Você disse, é tudo que sabe, embora possa haver mais sobre isso. O que quis dizer com isso? Aplicarei isso agora. Na verdade, esse é o ponto mais importante. E lá vamos nós. Não há nada que você possa fazer. Você entende bem, como eu esperava, Citan. Ou melhor, doutor. Eu estava ali esperando, ID. Eu queria falar com você. Eu acho que tudo isso é culpa dessa máquina que corta as conexões neurais. De qualquer forma, o que Fê está fazendo agora? Fê? De que Fê você está falando? Há mais de um? E de... Aquele que você chama de Fê está adormecido. Está adormecido? Quando eu acordo, ele dorme. Por isso que ele não se lembra do que eu faço. Por que ele não sabe? Isso é óbvio. Ele é meu subordinado. Ele não pode espiar as minhas memórias, na verdade. Ele não deveria nem existir. Aquele homem criou a sua personalidade forçadamente. Fê é um inquilino do quarto da covardia. Aquele homem? Nosso pai, Khan, selou a minha personalidade nas profundezas de minha consciência. Por algum motivo inexplicável, foi aí que Fê atual nasceu. O que você queria dizer quando disse covardia? Por que pergunta sobre ele? Você acha que pode fazer algo? É raro conseguir falar com um verdadeiro esquizofrênico. Como estudioso, eu estou extremamente intrigado. Com amigos com você, hein, doutor? Eu gosto de você, Citan, mas ele é insignificante. Afinal, ele é só uma falha. Um covarde como ele não merece ser feio. Uma pessoa patética que sempre foge da realidade. Ele nunca se opôs ao meu controle. Um covarde que recusou a viver. Ele deveria ter sido apagado. Mas ele continua a existir. Por que ele não quer desaparecer? Droga, me dá arrepio só de saber que estou no mesmo corpo que ele. Vamos mudar os pontos. Eu gostaria de saber como e por que suas personalidades foram separadas. Uma vez que você tem assumido o controle, acho que você conhece a história. Normalmente as personalidades não se dividem como vocês. A não ser que houvesse algum tipo de trauma no passado. Você quer que eu fale sobre as minhas memórias? Não me entenda mal. Eu não lhe dei o direito de me questionar. O fato de eu estar preso a esta máquina não lhe dá essa sorte. Se eu realmente quisesse, eu poderia quebrar as restrições e destruí-lo. Não se esqueça disso. Então por que você não faz isso? Eu devo lhe dizer por quê? Você não tem controle total sobre Feio, não é? Seu controle sobre ele é incompleto. Quebrar esses laços requer uma grande quantidade de energia mental. E usando a sua energia, Feio retornaria. E aí basicamente você teria que deixar o palco. Obviamente o dia em que você poderia voltar é indeterminado. Logo você não irá fazer isso. Ou estou errado? Então você me conhece muito bem. Eu não tenho controle completo. O que foi, D? Você me forçou. Ele está acordando. Em circunstâncias normais, eu poderia segurá-lo. Mas eu não posso. Isso é tudo culpa daquela mulher. Sua existência faz Feio resistir. Você diz, Ellie? Aquela mulher, ela mesma. Todos devem eliminá-la. Eu não entendo. Não entendo, Idê. Você não precisa entender. Mas quando a hora chegar, só aceite as coisas. Realidade e morte. Em breve eu chegarei até você. A gente se vê. Aí foi o momento que provavelmente o Feio acordou. A porção emocional da personalidade atual de Feio foi selada por seu pai por meio de algum método. E agora com a fundação limpa da personalidade de Idê em termos computacionais. E agora com a fundação limpa da personalidade de Idê em termos computacionais. É como construir uma falsa personalidade em cima da porção compatível do SO. É por esse motivo que Feio não tem memórias de seu passado. Esses mais ou menos 10 anos de memórias estão sobre a supervisão de Idê. Enquanto Idê não abrir mão delas voluntariamente, não haverá como Feio saber nem que ele existia antes de Idê ser selado. A personalidade do Feio atual é uma personalidade subdesenvolvida que foi construída em cima de outra. Os 3 anos vivendo em Laham, estudando e adquirindo a reação de outras pessoas. Por isso ele não sabe como lidar com situações emocionais urgentes. Ellie, você é a única que fica mais tempo com Feio, então eu acho que você pode entender isso. Não havia vezes que ele se mostrou psicologicamente instável? Por exemplo, um maníaco depressivo e então teve acessos de raiva repentinos? Sim. Então a sua personalidade atual é só temporária? Não é isso que eu estou dizendo. Feio atual é uma única personalidade. É que a estrutura de sua personalidade foi construída com Idê em ser um topo. E Feio foi colocado na parte de baixo da hierarquia. É por isso que quando ele está ativo, o Idê está ativo, Feio não consegue nem se lembrar de nada. Então isso quer dizer que ele vai ser dominado pelo Idê? Sim. Se isso fosse só entre Idê e Feio? Mas esse não parece ser o caso. Idê só se manifesta quando a energia mental de Feio está fraca. Isso já é um mistério. O fato de que a personalidade Feio que está abaixo não tenha nenhum controle sobre o nível de cima. Ou seja, a personalidade de Idê. É óbvio que exista uma terceira personalidade. Idê a chama de covarde. Em minha observação, este covarde deve ser a personalidade fundamental de Feio. Em outras palavras, a manifestação de Idê que não é controlada por Feio, mas é controlada pela personalidade conhecida como covarde. Então, o que isso significa? Ao mesmo tempo que Idê ressente esse covarde, ele obviamente tem medo dele. De certo ponto de vista, esse covarde é quem está mantendo Feio atual sob controle. Eu não sei o motivo pelo qual essa terceira personalidade, ou melhor, a personalidade fundamental de Feio, não aparece. Se ela se enfraquecer, ela se tornará uma com o Idê. Em outras palavras, a possibilidade de que a personalidade original completa seja restaurada. Isso é de verdade? Provavelmente, mas eu não sei como acordá-la. Antes de ter a oportunidade, Idê desapareceu e ficou assim desde então. Basicamente, enquanto não acontecer nada que desafie a existência de Feio, ele não conseguirá ser ele mesmo. Mas o seu ambiente não lhe permite ter esta oportunidade. Seria melhor para ele viver em um lugar de paz. Certo. Essa é uma parte de bastante história, você já tinha me comentado. Baltazar. Aquele é Lacan. Não, o Lacan das Trevas. O segundo advento de Graf. Nós temos que detê-lo e selá-lo. Caso contrário, não sabemos o que pode acontecer. Parem com isso de uma vez por todas. Temos que esperar pela volta de Wiseman antes de tomar uma iniciativa. No entanto, uma tática. Por que você não dá tanta importância para ele? Eu fiquei em silêncio por todo esse tempo, desde a morte de Khan, quando foi recrutada pela própria rainha. No entanto, eu me pergunto para que usar uma pessoa que mal sabe o princípio do sacrifício. Bem aqui. Você deve olhar para a realidade, a existência daquele poder. Calma aí, calma aí. O que é o segundo advento de Graf? O dia do colapso foi trazido por Graf. Graf manipulou Diabolos para destruir este mundo. E aquele poder dentro de D é muito parecido com o D-Graf. Não podemos permitir que tal perigo fique livre. Nós devemos congelá-lo imediatamente em carbono. Caso contrário, esperem o pior. Não, mas o feio atual não é o feio real. Se é assim, então por quê? Mas ele ainda é muito perigoso. Pense nisso. Ele aniquilou a capital de Solares com apenas uma mão. Nós não podemos deixá-lo livre. E não é só isso. No passado, haviam outras incontáveis cidades que foram destruídas por Idê. Eu não sei suas intenções, mas Graf e Kirlian sempre estiveram envolvidos de alguma forma. E um desses incidentes foi em Euru. Era a terra natal de Dôminia. A purificação da cidade Euru, Rebelde, a Solares, foi feita com o uso de Idê para testar suas capacidades. E como resultado, não só a Euru, mas também todas as unidades solarianas foram derrotadas. Ele é responsável pelo Wig e pelo nosso... Então foi ele que matou meus subordinados nos esgotos. O que há com todos vocês? Nós não deveríamos ser todos amigos dele? Então não foram os monstros lá que mataram os caras dentro dos esgotos? Foi o... foi o feio? Parece que todos concordam. Os riscos são muito grandes. Zitã! Não! Isso é terrível! Está decidido então. Ele será congelado em carbono amanhã. Isso é Star Wars, né? Congelado em carbono. Eu ouvi o doutor falar disso e de... Quem iria imaginar que ele estava dentro de mim, vivendo como um outro eu? Mas você sempre foi o mesmo feio de sempre. Você voltou, seu velho eu. Por favor, não fique obsessivo por isso. Dizem que eu sou um segundo advento de Graf. Aquele que destruiu todo este mundo. Parece que Graf costumava ser um habitante da superfície chamado Lacan. Putz! O Lacan era o Graf, cara. O tempo inteiro. O Lacan é tipo uma entidade que era... Que era... Tipo um antepassado do feio? Alguma coisa do tipo? Ou é a mesma pessoa? Eles não pensam no que dizem. Eles só estão confusos com seus poderes. Graf falou que eu seria aquele que destruiria Deus. De certo modo, agora eu até consigo entender o que ele quer dizer. Acho que o meu poder de ID não é bom o bastante. Se tenho... Se tenho as mesmas qualidades de Graf, eu... Vamos fugir. Se Graf ou a guerra trouxer ID de volta, nós vamos para um lugar onde não exista guerra. Se você fez... Fazer isso, você deveria... Se você fez isso, você deveria ser... Certo, eu não tenho para onde voltar, mas... Obrigado, Ellie, mas não. Mesmo se eu deixasse o campo de batalha, não haveriam garantias de que ID nunca mais aparecerá. E além do mais, eu tentei matá-la. E você ainda concorda com isso? Você poderia ter mesmo me matado, se você quisesse, certo? O seu outro eu, o poder de ID, não é tão ruim assim. Mas você ainda não conseguiu superá-lo. Você sabia quando ele era demais. Não era por isso que a sua vontade ainda fazia efeito? Se você fosse controlado por ID e todos ao seu redor se tornassem seus inimigos, ainda assim eu estaria do seu lado, porque... Porque eu sei como é solitário não ter ninguém. O graf é o Lacan, cara. Deve ser triste aqui, sozinho. Vou botar o Legenda. Eu abrirei isso agora. Vamos, Fê. Ellie. Eu achei que já era a hora de vocês virem. Não adianta tentar me deter. Mesmo que seja você, se ficar no meu caminho, eu não tenho escolha a não ser... Isso não é maneira de uma dama falar. Eu só vim até aqui pra vê-los partirem. Eu reabasteci o Elton. Podem partir a qualquer momento. Sitã. Mas, Ellie, você não pode usar seu gear, já que ele está sob reparos. O quê? Então, o que eu vou fazer? Sabe, tem aquele Omnigir ali. Se você o pegasse emprestado. Não mesmo. Não posso levar a propriedade de Chevat sem permissão. Ela é a única pessoa apropriada para o gear. Ninguém mais pode operá-lo. Não. Nunca. Eu não vou subir nele. Nunca. Ellie, o que foi? Tenho tanto medo. Por isso que eu nunca vou fazer isso. Isso é um problema? E se eu andar com você? Pessoal. Desculpe, Faye. Sentou muito. Desculpe. Não, tudo bem. Muito obrigado a todos. Bem, eu sei que odeio partir, mas deveriam ir antes do amanhecer. Eu fiz uma manutenção no radar, então acho que deve funcionar bem. Vou meter o pé, rapaz. Eles se foram. Oi? Ei, ó. Onde? Eles foram para longe. Eu? Eu vou. Caim, fazendo uma ridícula comparação com o Yuga. Ele certamente tem suas deficiências comparado com a nossa existência digital, o que nos permite o uso de um pensamento lógico de alto nível. Ele está restrito à sua forma humana. Qualquer modo, ele aniquilou o E-Trenante. Só com uma máquina. Os poderes não podem ser subestimados. Nós já estamos com pouco tempo. A chave, use a chave. Até mesmo você está sentindo a pressão? Grelian, qual é o estado de Caim? O tratamento é a extensão de vida. Ele só aguentará por pouco tempo. Muito pouco. Isso quer dizer que nós não conseguiremos fazer isso a tempo? Eu não saberia. Você fala de usar a chave? Você tem certeza de que ele pode ser eliminado? Isso nós não sabemos. Você sabe que é ele. Se ele for o contato, há uma possibilidade dele não transmigrar. Ele é um organismo composto de múltiplas gerações. É uma questão de probabilidade. Isso não quer dizer que não podemos ficar simplesmente parados. Sim, nesse ritmo nós só iremos cometer o mesmo erro. Mas nós não podemos falhar uma segunda vez. Bem, não se preocupe. Eu mandei Ramses para se encontrar com ele. O que uma falha como ele pode fazer? Ele não conseguiu nem mesmo defender Etrenanque. O que você pode esperar de um lixo como ele? Nem mesmo se ele tiver a relíquia ânima? A relíquia? A relíquia foi recuperada antes de ser alinhada com seu guia. Não haverá nenhum problema. Agora ele poderá usar todo o seu poder. Você vai fazer a tarefa sozinho? Mas ele transmigrou. Ele não era um de vocês? Eu não entendo. Eu joguei para todos os sentimentos humanos. Tudo que eu preciso é dela. Mas essa também não é uma emoção? Claro. Isso é uma tolice. Vocês estão me irritando. Querem que eu acabe com a sua existência? Certo. Vamos deixar como está. Vamos ver. Vamos ver quem vai estar aqui. Lá vai o Ramsusa. Ramsus. É o Hein? Sim. Esse é o lugar. Eu quero que você traga aqui. Ela é uma mulher importante para mim. Não seja ridículo. Por que eu tenho que ouvir você? Você precisa dela? Vá pegá-la você mesmo. Você até que está certo. Mas pode dizer a mesma coisa depois de olhar para isso? Isso é... Seu gear e a relia que a anima foram alinhados. Este é o Omnigear agora. Ele está com o feio. O quê? Você sempre perde as batalhas contra a feio. Eu acredito que isso seja por causa da diferença na performance de seus gears. Eu acho que você poderá usar 100% de suas habilidades. O que acha disso? Porém, se mesmo assim você ainda falhar, você será mesmo um lixo. Ramsus, você vai ir? Car, você vai ir? Sim, eu tenho que me livrar dele com as minhas próprias mãos. Tenha cuidado. Não importa o que os outros falem. Eu acredito em você. Feio, mas que nome repugnante. Eu trabalhei tanto. Mas ele arruinou tudo de novo. Esse sinal. É ele. Eu não sou um lixo. Eu não sou um inútil. Que tipo de gear é esse? Um Omnigear, de acordo com as leituras, está visivelmente diferente daquele que Bart está usando. Ou daquele de Shevat. Você acha que é ele o gear perfeito? Gear perfeito? Lembra do que o Sitan disse? Ele disse que os Omnigear são controlados por ondas mentais. O poder e a potência variam de acordo com a taxa de sincronismo. Os números indicam uma sincronização completa. Eles estão se aproximando de nós. Sua performance é triste. Eu sabia que você estaria aí. Ramsus. Vire. Devolva a Tenente Heim pra mim. O que? Por que temos que virar... Devolver ele pra você? Ah, entendi. Essa é a ideia de Krelian, não é? Eu não vou fazer isso. Você não achou que eu iria obedecer, não é mesmo? Eu posso pegá-la à força se você quiser. Mas aí você nunca mais poderá segurá-la em seus braços. Vem! Não se preocupe, eu protegerei você. Palavras impressionantes. Vem, eu quero tirar tudo de você. Beleza, lá vamos nós. É meu último aviso. Entregue-se agora, Tenente Heim. Eu me recuso. Tem certeza que quer desobedecer? Depois será tarde demais pra mudar de ideia. Pare com essas suas tolices. Ah, muito bem. Eu mostraria a você que eu não estou de gozação. Que assim seja, sem mais retenções. E nem tabus. Vamos, vamos. Que deplorável. O que foi, Fei? A presença de meu vendeta. Seu Welltile é só uma criancinha. Incrível. A diferença de poder é incomparável. Miang, está vendo isso? Esse ritmo e com esse poder, eu poderia derrotá-lo. Hum, he, he. Ramsus, ouça, eu me rendo. Mas pare de nos atacar desse jeito. O que está dizendo? Se você fizer isso, sou eu que ele quer. Não irei pôr todos em risco por minha causa. Ah! Pare de atacar, Ramsus. Sou eu quem você quer. Então venha me pegar. Vencer, eu posso vencer. Não serei desprezível. Ramsus, pode nos ouvir? Ele está fora de si, com o poder esmagador do seu guia. Fei, nós temos que fugir. É o fim para você, Fei Fong Wong. E ainda vai dar um Hadouk? Não, não pode cair, cara. Pois caiu. Ah, eu não serei mais um desprezível. Ah, 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 ah. Eu peguei a tenente também. Droga, esqueci das minhas ordens. Ah, 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 bem. Dane-se. As ordens de Krelian. Nem foi confirmar se os dois tinham caído mesmo? Meio, meio doidão, hein? O bicho está meio pistolão. Pistolovers. Droga. Sangramento não quer parar. Se as coisas não mudarem desse jeito, Ellie não vai aguentar. Ellie, aguente firme. Ellie, eu irei salvá-la. Eu prometo. Ellie. O Will Tchallu tudo duro ali. O Graf ali. O Graf está contente, né? Cantinho aqui. O Graf ali, ó. Só no cantinho ali de boa, rapaz. Salvar. Ah, eu achei aqui. Acaba o CD, meus amigos. Então é interessante que a gente salve mesmo. Terminado. E aqui eu acho que é o fim do CD 1, quer ver? Insira o disco 2. Acabamos o primeiro CD, meus amigos. Pela primeira vez, chego ao disco 2 desse maravilhoso jogo. Que vocês dizem que o disco 2 tem muitos problemas. É o que nós vamos descobrir juntos aqui no canal. Então, caras, eu vou terminando por aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Não esqueça de deixar aquele gostei para apoiar. É muito importante. Bora bater o 60 a gostei. Caso você não tenha deixado o gostei ainda, é importante mais. Se inscreva, ative o sininho. E nos vemos aí no próximo episódio de Xenoguirs. Para a gente descobrir o que vai acontecer daqui para frente. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu. E tchau, meus queridos. Até o próximo vídeo.